Oh, oh, vida de gado Eu não quero ninguém te mandar frente Pode conversar com todos esses aí Que você assistir a carreira sua Na morte, se pegar o encamboado Eu não dou dinheiro Entendeu? Vamos fazer uma coisa de homem Uma brincadeira boa Que a semana passada, ontem, Rodrigo veio O cara conversa Aí, eu acho que convidou com o povo Pra tomar a estrada A raca não veio pra cá Veio quatro vezes pra atravessar o povo Não deixava Canaia, rapaz Pô, aí é uma canaia Aí eu começo a conversar com vocês Logo Você já vem sabendo Fala Zé Oreba A todos Que vem Porque se a raca vem na primeira corrida Ela não atravessar na primeira corrida Pode parar o cavalo Pode parar o carro E a porta tá perdida, viu? E a gente não vai fazer a porta Pra tá um monte de Pinhão sem futuro Na frente de vaca, não Vou explicar logo Quero que tudo vim correr Minha rata E quero que pegue também Agora vaqueiro E cavalo E boi Junto e misturado Agora Com vim com Palhaçada pra cá Entendeu? É melhor não vim Bora, neguim Não, neguim Nós é homem, neguim Nós nem moleque não Nós fez a porta Aposta Vamos correr a vaca E se quiser Nós pede lá Pra todo mundo sair Agora Eu não mando torcida não Nós pede todo mundo Pra sair Não tomar frente Se quiser Bota uns guardas Pra tomar frente Do povo Agora Agora eu vou garantir A você nada Você não sabe Que é mexer com gente Não, hein Com gente Ninguém pode, não Se quiser Nós pede lá No microfone Eu peço Agora Pra Dizer assim Que Você bota um guarda Lá Ou Leva a polícia Peste Manda ele sair da frente Agora Eu não garanto nada não